Salve família, eu sou a Adila Veronese, sejam muito bem-vindos ao meu. Se você é novo por aqui, se inscreve no meu canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo pra mim, que é muito importante. E se você quiser ficar mais pertinho de mim, vai lá no meu Instagram, pessoal, é um pouquinho diferente, meu nome é Adila.passos. Vocês estão me vendo aqui de cara inchada, né? Falando mais baixa, porque agora é de manhã e nós vamos acordar pra ir pra igreja ainda. Mas hoje é aniversário do Rodrigo. Ó, ele não acordou ainda e eu, a Alice fez um cartão, coloquei um presente pra ele. E eu vou fazer o café da manhã agora e vou mostrar pra vocês, tá? A Maggie fez cocô no paninho. Aí ela fica olhando pra mim querendo snack, pessoal, olha isso. Ah, meu Deus, olha lá, ela que eu ganhei snack. Peguei o snack dela, agora eu vou dar pra ela, tá, Maggie? Aqui, good job, meu amor, good job. Linda. Ela faz direitinho, pessoal, no paninho. Linda. E hoje o meu amor, ele vai fazer 39. Aí, ó, 39 anos. Desses 39 anos, faz 15 anos, pessoal, que conheço ele. Olha que benção. Cafézinho saindo. E eu também comprei bolinho, ó. Bolinho de café da manhã. Ele queria esse, ó. Bolo de milho e coco. Então eu vou colocar lá na mesa agora e eu vou arrumar. Que lindo. O que que ela fez, Daddy? I love you, Daddy. Ela escreveu. Ah. Escreveu o desenhozinho também. Fez um draw, ela draw. Deixa eu ver. Olha lá. Olha, que linda, Alice. Ela acordou e veio... Um beijo. Quantos anos o Daddy tá fazendo, Alice? É? 39? Tem que beber hoje? Não. Olha aqui, deixa eu te falar. Vamos pôr uma roupa bem bonita agora? Vamos? Sim. Bom, a gente tomou café da manhã juntos, a gente foi pra igreja e agora a gente tá aqui num restaurante japonês super gostosinho. Ele é americanizado, tá, gente? É um japonês americanizado. Tô aqui com o meu amor, aniversariante hoje. A Licinha, né, meu amor? E eu aqui com a minha sodinha aqui, ó. É água com gás, mas é japonesa, é a melhor que eu já tomei. É gostinha. Muito gostosa e o Rodrigo tá nesse da Perrier aqui, ó. Água com gás. Que é uma delícia também. Agora eu vou... Não tem sódio, não tem nada. Não tem, né, amor? É uma das melhores, assim, de sabor, de gosto, né? Bom, agora eu vou esperar o sushi, tá bom, Alice? Mas rolou, Alice? Oh, chegou. Chegou o sushi, que delícia. Olha isso. Agora vamos experimentar, hein? Não é igual o brasileiro, mas tá bom, né? É. O do brasileiro é mais gostoso. E aqui, ó, o tabaco aqui. Esse que você quer? Chegamos aqui na casa do Diego e da Thay. Rodrigo e a linguiça de presente de aniversário, gente! Que que é isso? Que alinguiça em mim, velho! Olha isso, amor! Ele faz, ó, que legal. Que legal! Essa é linguiça do quê? É de Toscana. Essa aqui é calabresa. Tá bonita, hein? Calabresa. E essa aqui é com queijo, ó. Hum! Olha que legal. Deu água na boca, né? É, adoro linguiça. Ah, meu Deus! Deixa eu ver o que a minha amiga tá fazendo aqui. Gente, melhor confeiteira do mundo, é a minha amiga. É o melhor bolo. Nossa, a panela livra a cara, hein, Thay? Meu Deus! Ela fez um bolinho com o Rodrigo, mas ele não sabe. E as crianças estão aqui? O que que vocês estão fazendo? Pra mim assim. Meu Deus! Quanta coisa! Foi você? Uau! Olha o seguinte. A minha amiga tá reclamando da cara dela, gente. Ela é linda, de qualquer jeito. Imagina, tá? Ó, eu falei ontem, Thay, pelo amor de Deus, me viu um bolinho. Graças a Deus, você é minha amiga de verdade, você me salvou. Eu vou lá levar agora pra ele. Alice, 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 vamos lá cantar parabéns pro Dery. Ó a vela, vamos lá, vamos lá. Espera aí, tá? Espera aí, espera, espera. Mas já pensou se o bolo caiu da minha mão? Não. Espera aí, deixa a Berta aí pra mim, Alice. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com quem será, Thay? Parabéns, amor, Deus te abençoe. Obrigado, obrigado. Ela fazia doce de mamão com queijo. Bom, gente, estamos chegando aqui no Sedanos. A gente já veio aqui umas duas vezes. Nossa, faz tempo que a gente vem aqui, em vida. Olha, faz... Tem mais de um ano, eu acho, que a gente não vem aqui. E tinha muita coisa boa aqui, né, amor? Acho que tá linda, né? É, a gente viu... Estão falando bem aqui do final de ano. Sim, estão falando que tem promoções aí. A gente veio dar uma conferida. Ele é tão lotado, né? Não é. Aparentemente, né? Pelo menos não era. Ainda mais hoje que tá com o fim. Olha como que tá tranquilo, amor. Ah, tá tranquilinho. Em comparação ao Walmart, né? Ah, não, tá entupido o Walmart. Nossa, tá difícil o Walmart, gente. A cidade tá muito cheia. Tá cheia a cidade. Hoje a gente pegou tráfego. Então, assim, toda vez que a gente pega um tráfego num lugar que não... Assim, impossível a gente pegar, é porque a cidade tá cheia mesmo. Vamos estacionar aqui. E vamos dar uma entradinha lá. Olha lá a cara dela. Nossa. E hoje é aniversário do meu tchutchucão, gente. Te amo, amorzinho. Também, domingão. Feliz aniversário. Obrigado, minha vida. A gente tá indo também na casa de uns amigos nossos. E vamos aqui ver se tem alguma coisinha pra gente comprar. Tem que levar também alguma coisa pra eles lá, né? Tem que levar também. Alguma coisa. Será que tem piclay aqui? Gente, a gente é uma das pessoas que não gosta de folgar na custa de ninguém. Vocês convidam a gente pra ir. A gente tem que levar alguma coisa. Olha lá, tá de carinha inchada. Deu uma dormidinha. Puxa pesada. Olha, amor, tem farmácia dentro do Sedanos também. Tem mais de um aqui. É, aqui é um plaza, pessoal. Olha só. Tem várias coisinhas ao redor. Tem T-Mobile ali. Tá escrito Donato. Deve ser alguma coisa de doação, hein, amor? Será? Loja, hã? É loja igual o... E tem ali também a Home Depot. Igual a Goodwill, né? Vai. E tem a Home Depot lá do outro lado. Tem uma padaria boa aí também. Sim, eles têm uns pãozinhos gostosos aqui. Tem mais hispano, né, amor? Tem, tem mais hispano aqui. A gente não vê muito brasileiro aqui, não. O cara não parou pra gente. Ele parou depois ali. Oh, meu Deus. Vou colocar a licinha no carrinho. Será que ela cabe aí, amor? Não sei. Ixi. Covid. A Alice cresceu tanto de um tempo pra cá. Né, Alice? É tão grande a licinha. Olha que legal. Tem pastelzinho pra comprar. Olha, amor, que delícia as coisas. Olha, tem os frios. Ó, nem tudo é barato aqui, né, vida? Nem tudo. Quanto que é esse pão aqui, ó? É R$7,99, ó, o sanduíche. Eu compraria esse aqui por R$6,99, porque eu prefiro comprar no... No... É. No, como que é o nome dele lá? O Subway. O Subway. Ó, tem o Panetone. É umas marcas diferentes, ó. Tá vendo? Mas ele tá ali, ó. R$9,99. É. Aham. E pelo jeito, ali também fornece comida, self-service. Olha lá, que legal. Tá com cara boa até. Olha aí, ó. Tem comidinha. Que a essa hora do campeonato, a comida já tá passada, né? Bom, agora o que eu tô curiosa é pra ver os preços. Ó, quanto papelzinho. A Rodrigo adora os papelzinhos, hein? É bom tanto. Porque os papelzinhos falam que tá bom preço. Até agora não tem nada de bom, não. É. Mas água de coco, amor, ó. R$3,99. Tá bom. Que essa marca é diferente, né? Olha lá, ó. Vem mil ml. Mil ml. Mil ml. Ó, tá vendo, ó. Buy one, get one free. Aqui também não tá barato. Não dá. Né. Tem umas coisas aqui, amor. Acho que carne é bom pra comprar aqui. É, vamos dar uma olhadinha nas carnes. Aqui são os drinks, né? Ó. Aqui já sumiu. Tá vendo? É, porque tava R$0,79 a latinha. Aham. Só tem uma aqui, ó. Tá vendo aqui, pelo jeito, ó. Todo mundo limpou aqui, ó. Aqui é bom pra comprar, amor. Ah. Carne. Carne, né, amor? É. Eu ouvi falar que é bom pra comprar carne. Aham. Olha, R$2,99. Nunca tomei isso aqui. Falam que é pra criança. Ai, mas... Não sei, né? Se é bom pra saúde, não. Olha que diferente essas coisinhas aqui. Aqueles docinhos. Olha só. Tem assim e tem assim. Esses pãezinhos chamam tanto a atenção da gente também. Tem toda uma área aqui de pães, ó. Aqui tem bolo gelado. Deixa eu ver aqui. Quanto que é? R$12,99. Olha só. Vou até comprar um pro meu aniversário, gente. Tá chegando. Gente, olha o que vocês verem, né? Às vezes não tem nada barato, mas às vezes por causa de um item ou outros itens, vale muito a pena. R$1,79 a Coca-Cola. Dois litros, né? Dois litros. Sabe o que eu acho também, amor? É que os americanos... A gente pegou isso dos americanos. A gente não vai em um mercado só. A gente costuma ir em mais de um mercado, né? É porque é pertinho do outro. A gasolina é barata. Cada mercado é bom pra uma coisa. Então a gente geralmente diversifica os mercados. Vai em vários. Olha, a parte dos frios eu vi que tá bem cheio. Olha ali, pessoal. As pessoas estão em espera. Esse aqui é o express, tá bom. R$2,50. R$2,50? É, R$2,50. Ah, tá bom mesmo, hein? Só que no brasileiro é mais gostoso, aquele do brasileiro. É. Na verdade, nunca experimentamos isso aqui, mas... Mas qual que é aquela marca que a gente gosta? Brasileiro. Não, aquela marca que a gente gosta que tem no mercado americano. Bustelo. Bustelo, é. O Bustelo, ele é mais gostosinho. Agora esse aqui eu não sei. É uma marca diferente. Tem que realmente experimentar pra ver, né? Se o sabor é bom. Ó, essa parte todinha aqui são de carnes, frango. Deixa eu ver quanto que tá ali, amor. Tá precisando fazer frango em casa? Ó, bandejona de frango aqui por R$8,31. Tá vendo? Vou falar pro Rodrigo que a gente tá precisando fazer aqueles frangos desfiados em casa. Olha só o tanto de coxa que vem por R$8,31 também. Tá vendo? É, eu tô gostando desses preços. Olha, só filézinho por R$4,75. Amor, eu vi frango ali, tá bom preço. 30 dólares. Olha o tamanho, dois pernil. Dois pernil. Não, 30 dólares. Por 30 dólares. Meu Deus, dá pra uma multidão. Tá legal pra comprar. Tá legal pra comprar. É, e tá bonito. Tipo assim, não adianta só, tipo, tá quase menos preço do Walmart, mas ele tá mais bonito pro Walmart aqui. Aham. Bem melhor. Tá mais roxonchudo, né? Olha, tem várias coisinhas aqui, ó. Sei lá, eu não entendo muito dessas carnes, né? Olha aqui. Ah, o que que é isso? É um pedaço de leitoa. Ah, meu Deus. Você tem 6 dólares. Olha. Olha que bom. Nossa, que leitoa é essa? Isso aí é um dragão. É muito grande. Isso aqui é um... Eu esqueci. Isso aqui é um porco leg. É a perna do... O porco pernil. Tá pernil. Nossa, amor. Isso aqui é um porco. Tá muito grande esse porco. Meu Deus. Isso é da voz. Olha aí, quem precisa pra o final de ano é que é um ótimo lugar pra comprar as carnes, hein? Tá boa, e tá bem fresca também. Tá. Então, amor, eu vi os frangos lá bandejona, a gente tá precisando comprar em casa. Tem. Depois a gente pega. Deixa eu ver o que que é isso, ó. Isso aqui é tudo frutos do mar. Ah, uma porção de salmão por R$11,59. Salmão é tão caro, né? Olha aí. O que mais que tem aqui? Vamos ver. Olha aí. Isso aqui é uma salsicha ou uma linguiça? Salsicha espana, eu acho, né? É. Choriço. Ah, choriço, é meio... Aquele gosto que a gente sempre não gosta. R$6,44. Ó, que bonito. Parece aqueles presuntinhos. Deixa eu ver. R$8,59. Ó, o galão do leite aqui no sedã, nos tapetes. R$3,89. E vem quantos litros? Deixa eu ver aqui, ó. Vem 3,78 litros. Deu uma aumentada, gente, no leite. O leite era bem mais em conta. Vamos dar uma olhadinha. Tem uns leites, tá vendo, ó? Que eles são lactose free. Esse aqui, ó, super bom, ó. Ele também tava mais barato, mas fazer o quê, né? Tudo aumentou. R$6,99. Tá vendo, ó? Lactose free. Pra quem não pode com lactose. R$6,79. E tem também aqueles leitinhos de sabor, que é maravilhoso pra quem gosta, pra colocar no café. Olha aqui que delícia. R$2,07, hein? Ó, esse aqui é de canela. Olha lá, colocaram até uns churros ali, ó, que tem sabor de churros. Tá vendo? Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é pro ice coffee. Vamos ver aqui. Tem esse também, que é de vanilla. Igualzinho do Dunkin' Donuts. Eu gostava do sabor de sorvete, gente. Ó, mas esse aqui também, tá bem legal. Esse aqui, ó. Fat free, tá vendo? Sem gordura. Ó, zero gramas fat. Muito bom, hein? E esses menorzinhos, tá R$3,99. Mas eles são tamanho bom, ó. É grande até, tá vendo? Tá R$3,99. Oi, amor. Tá legal. Ah, esse aí... Mais dois litros de suco de laranja. Ó, tá bom, hein? Tá bom também. R$1,89. Eu esperava mais, mas subiu muitas coisas. Tudo subiu, na verdade, né, amor? Bom, R$17,99, vem 9 quilos, ó. 9 quilos? Do churrasco. E talvez seja legal, porque, ó. É. Isso aqui é eucalipto mesmo, ó. É verdade. Aquelas bostas de... De carneiro, não, como a gente fala. Do quê? Bostinha de carneiro. Não, né? Aquelas pequenininhas, assim, do americano que é o Ivo. Ah, é verdade. Aí, ó. R$17,99. Olha aqui o achocolatado deles. Tá vendo? Uma marca diferente também. A gente usa Nescau, usa aquelas marcas. O deles tá R$2,49. E vem, ó. Tá vendo? Um potão aí, ó. 300 gramas de achocolatado. Também vale a pena. Tem umas promoções aqui também. 5 chobani por 5. Olha, tá bem bom isso aqui. Essa parte. Ó, tá todo 5 por 5, pessoal. Então tá saindo 1 dólar cada. Quer dizer, era centavos, agora tá por 1 dólar, né? Bom, digamos assim. Eu tava mais barato, mas tudo bem. Tudo aumentou. O Rodrigo voltou pras carnes. Enquanto eu tava gravando o iogurte, o danadinho voltou pras carnes. O que que o senhor tá fazendo aqui de novo? Pedácio de picanha. É 18 dólares. É um pedácio de picanha? É, picanha. Ó, amor. Não tá bonita, não. Essa aqui tá mais bonita, ó. Aham. Não dá pra saber a marca dessa picanha, né? Quanto tá aqui? 34. Não, tá mais caro que o brasileiro. Tá mais caro. É, mais caro que o brasileiro. É, então não tá valendo não. Você vai levar uma carne? Vai levar uma fraldinha, alguma coisa, né? É? Tá bonita a picanha. Ó, essa aqui tá 11,33. Vou levar um porquinho mesmo, amor. Então leva. Vamos ver aqui. Fica um pernilzinho assim, ó. Gostoso também, ó. Aham. Assar um pernilzinho. 7,36, uma bandejinha. Vamos ver o que a gente vai pegar aqui, né? Ó, bisteca bonito também. Deixa eu ver. Bistequinha. Vem bastante bisteca, hein? Vem bastante, né? Deixa eu levar esse daqui. Olha aqui, amor. Quantos? Por 4,64? Esse aí não tem, parece que não tem muita gordura e tal. Aham. Ah, é. Tem que ter uma capa de gordura. É, porque fica molinho, entendeu? Então leva, amor. Licinha, você tá com soninho? É. Tá muito frio aqui, né? Também. Oi. Mortadela hispana defumada. Nossa, deve ser bom, hein? Será? Sim, você fala com uma boca às vezes. É, porque a mortadela... Ele fala de um jeito que parece que é bom, né, gente? Parece que não tá, então, é. Olha, 5 dólares. Caro? Caro, hein? Mas se for bom... É. Essa etiqueta dourada aqui parece... Ah, dá. Bacon pra fazer feijoada, ó. Esse é um poder legal. Ah, em pedaços. É. Mas tipo, eu também... Os nossos amigos lá em casa ficaram perguntando pra gente aonde que a gente encontrou bacon inteiro, porque no mercado americano é que só tem fatiado, né? E a gente só acha bacon inteiro em mercado brasileiro. Olha, isso aqui tá barato. O peru, R$0,79. R$0,79. R$0,79 a libra. Tá muito barato. Quanto que tá um desse? Não tem preço, né? Quanto, amor? R$11,00. Muito barato. R$11,00? Nossa. R$11,00. Ah, eu já sei onde que eu vou vir. R$1,00 e bonitinho? Aham. R$0,79 a libra, cara. Da marca de Sedanus. R$11,00. Pega R$11,00 e negócio desse queijo. Não, tá muito bom o preço esse aí, hein? Esse daqui tá... É R$11,00 também. R$11,00, ó. R$11,00, ó. Ó, e outra marca. E grande, ó. Ah, tá legal o preço, hein? Super legal. Esse aqui, olha, é buy one, get one free. Você compra uma bandeja e leva a outra aí, gente. E a bandeja já tá bom o preço, ó. R$6,25, R$5,62 e leva a outra. Dentro do mercado tem barbeiro. Você viu ali? Não, gente. Tem umas lojinhas. Você vem aqui no mercado e já faz a barba junto com o cabelo. Nossa, agora me sentindo Chaves, hein? Olha quantos! Jarrito, mandarinha. Ah, tem do grandão aqui. R$1,89. Que legal. Esse aqui é Chaves mesmo, diretamente do México. Olha esse aqui, amor. É de uva. É esse de uva. Dois por três. Cadê o tamarindo? Aqui é o tamarindo. Cadê? O refresco de tamarindo. Ah, a gente tem que levar pra o Mastiga. É. Pra experimentar esse, Jarrito. Colombiana. Ah, que legal. Tem umas bebidas diferentes. Ah, que legal. Que gás a gente gosta? Olha, esse é da gostosa, hein? R$1,50. Nossa, é caro. Caro, né? Realmente, amor. Ele não tava ali no Poco Pena fazer o compra nesse mercado, não. Não. É algumas coisas mesmo que tá valendo a pena. O refrigerante tá mais caro que a Coca-Cola. Não, a Fanta Uva é... Olha aqui, ó. R$1,79. Fanta. De uva aqui, igual a nossa. Fanta de morango. Ah, é uma delícia esse, ó. Fanta de abacaxi. Eu gosto. Olha isso aqui. Fanta de blueberry. Olha a cor, parece desinfetante. Dá até um receio de tomar, né? Parece... Parece... Como fala? Desinfetante, não parece? Ah, amor. Tu trabalhou na UOL. Você lembra que eu filmei lá? Ele filmou escondido, gente. Tinha uma sessão lá que a Fanta parecia uma massa abóbora e eles colocavam os produtos químicos, né, amor? Os produtos químicos. Até aquela massa se dissolver mesmo. Dissolver e virar... Aí quando eu vi aquilo, eu falei... Meu Deus, eu não quero mais tomar Fanta, gente. Eu não tomo refrigerante. Eu só tomo mesmo em datas, né? Igual a feijoada lá. A menina com coca. E, assim, às vezes no Natal, mas no dia a dia mesmo, eu não tomo. O Rodrigo toma mais que eu, né? Eu tomo Coca-Cola, né? O Rodrigo toma Coca, mas eu não tomo não. Mas eu fiquei surpreendida do Rodrigo me mostrar lá. Vou levar um dele. Não, né? Quanto que tá? Esse aqui é o maiorzinho. Eu gosto do de frutas. Ele tem 180. É, eu não gosto do de chocolate, eu gosto de frutas. Ah, não. Esse é chocotone, é. Aqui é o de frutas. Tem fruto de frutas? Ah, não. Esse é o básico. Ah, o de baunilha. É, vanila. É, eu adoro aqueles de frutas secas. Aqui. Ali, você achou. Ah, então daqui que eu vou levar um, amor. Vou. Olha que legal. Uma casinha de coques. Obrigada, Alice. Se não fosse você, né? Clube social. É, escrito em... Mas crocante. É, espanho? Espanhol? Ah, que interessante. Nossa, caro, meu amor. Caro, eu vou de fora brasileiro. 4,99 o clube social. Meu Deus. E ó, tem o Bel Vita aqui também, amor. Não, não. Esse que você gosta, né? De mel. 5,59. Meu Deus. Tem muita coisa cara aqui. O Walmart dá um pau. Não, o Walmart ganhou, amor. É. É só algumas coisas mesmo. Olha o Kinnor, mano. Aqui tá muito mais caro. 5 por 5, ó. Tá 1 dólar cada caldo Kinnor. Tá 5 por 5. Saiu 1 dólar cada. E se você não levar 5, sai por 1,29. O Rodrigo tentando beijoqueiro, né, Alice? O Dery é beijoqueiro? Sim. É. De quem que é a coxa? De quem que é a coxa? De quem que é? Dos dois. Dos dois. E a barriguinha? Sim. De quem que é a barriguinha, Alice? Bundinha de Dery. De quem que é a barriguinha? Ela falou que a bundinha é... Ah, mas você é inteirinha minha. Eu não te aguento. Olha a azeitona aqui, pessoal. Uma variedade de azeitona. 2 por 3, tá vendo? 3,29, ó. Spana. Spanish. Ó. Deve ter... Tem umas que tem um sabor diferente, né? Eu gosto dessas aqui, ó. Que tem negocinho. 2 por 3. O meu bem, o que que tu tá fazendo aqui? Sabe que ponto de frios? Ponto de frios. É com ele mesmo. Ele adora. Lembra que a gente comprava no Brasil? A gente comprava, né? Pra fazer torta, essas coisas é bom. Aham, a gente amava. Aham, legal. Põe um orégano no meio. Eu estou profetizando que nós estamos de regina. O máximo que eu vou comprar é peito de coisa, de presunto. Isso aí é saudável. De fumadinho. Sim. Entendeu? O máximo. Enquanto tá? 2,57. É o máximo que eu vou comprar. É bom porque eles põem o precinho mais barato das pontas, né? E é uma delícia. Eu não posso comprar. Olha esse queijão aqui, hein? 10,15, mas é grande, ó. Ó, 10,15 o queijo. Olha esse. Olha que queijão. 15 dólares. Bem grandão. Eu gosto do queijo mais magro, gente. Eu não gosto desses queijos muito pesados, não. Bom, amor, acho que é isso mesmo. Acho que é isso. Vamos ver. Então, o que a gente pegou aqui? Panetone, o presuntinho ali e a carne, né? É. Olha, pra ser bem sincera, não tá compensando fazer compra aqui, não. Tá bem caro os produtos. Ainda prefiro o Walmart pela... O Audi, né? É, o Audi também, pra fazer compra. E o Walmart tem mais opções ainda, né? É um pouquinho mais caro que o Audi, mas tem mais opções. Mas então eu fico com o Walmart e o Audi, gente. Esse aqui não tá valendo a pena, não. É bom ficar de olho nas promoções, né? Mas o resto tá bem caro. Mas é bom vir aqui, porque o que vale é a experiência também. Olha só, você vem no mercado, tem barbeiro, tem comida, tem a parte da refeição ali, que é self-service. Então é bom a gente conhecer. Às vezes tá passando por perto e você nunca entrou. Então é bom conhecer, né? Bom, pessoal, já rodamos aqui, pegamos os nossos itens. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, que é muito importante pra mim. Se você é novo, não esquece, gente, se inscreve aqui no canal. Chegamos à marca de 10 mil inscritos. Eu tô muito feliz. E você faz parte disso junto comigo. E agora, no final de ano, é compra atrás de compra. Vai ter muita compra aqui no canal, viu? Não tem jeito de fugir disso. Eu levo vocês pra junto comigo, na minha rotina, no meu dia a dia. Pessoal, amo vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, viu? Fui! Fui! Fui!